E hoje, depois da reunião de coordenação política com a presidenta Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, falou sobre as ações do governo para o crescimento da economia. Segundo o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, o governo avaliou como positiva as medidas de reequilíbrio fiscal aprovadas na semana passada pelo Congresso Nacional. Como a mudança de acesso ao seguro-desemprego e a pensão por morte. Medidas fundamentais para que a gente possa, já no mês de junho, a gente possa entrar na agenda positiva, na agenda de investimentos. É uma agenda que se inicia amanhã com o anúncio do Plano Safra. Também nós teremos toda a política de apoio à safra da pequena e média produção. Nós teremos também, já no mês de junho, o anúncio da política de investimentos na área logística. Sobre o projeto de lei que trata da desoneração da folha de pagamento em diversos setores da economia brasileira, em análise na Câmara dos Deputados, o governo aposta no diálogo com o poder legislativo para aprovar o texto. Esse projeto é uma parte fundamental para que possamos fechar o ciclo de medidas tomadas, no sentido de nós estarmos equalizando o fiscal do governo, que nós possamos estar criando as condições para a retomada do crescimento da economia. Então, o governo está dialogando e esperamos que o Congresso Nacional entenda a importância da aprovação desse projeto.